Wanderlei, vamos ver a Rural funcionando depois de um mês sem funcionar, o seu Chico vai ligar. Um mês e quase um mês e meio. Olha o barulhinho, gostou. Eu vou funcionar sem acelerar. É não, é igual o senhor falou, só acelerou, depois que ela esquenta, que ela firma, mas esse barulho, esse motor, o Iris é um barulho muito bom. Dá uma mostrada nela aí. Não, o celular do Buiu está mais bonito a imagem, o seu celular está pior que o meu. Olha só, mais de um mês sem funcionar. Tive que mudar o auxílio do celular do Buiu aqui, porque o meu não tem nem... Quer filmar aí, Wanderlei? Um vídeozinho rápido só para... aí eu ponho junto no de ontem, de amanhã, de ontem. Já quase meia-noite aqui já, né? Que hora foi? Meia-noite e meia já? Meia-noite e meia, a gente está aqui na casa do seu Francisco, fazendo uma visita para ele. Aí ele quis dar uma funcionada na rural aqui para nós. Oi? Não, põe esse aqui mesmo. É um vídeozinho curto, só para não ficar com a imagem... não ficar muito carregado, né? Também, pá. Para na hora de você passar para mim. As relíquias aí do seu Francisco é o Fusquinha, o Monza, né? O corcelzinho aqui, ele negociou e vai embora, né? Ele comprou e o antigo dono quis de volta, né? Então eles negociaram de novo. Olha que coisa linda essa rural, hein? Essa aqui é câmbio embaixo já, 4x4. Olha o teto, olha, coisa linda. Aqui não é carro restaurado, aqui é carro original. Né? Nunca foi reformado, né? Não é carro restaurado, não. Às vezes a pessoa fala, ah, você tem que deixar a sua assim, né? FCT de 5. Para deixar assim é difícil, né? Para deixar assim é difícil, porque aqui é original, né? Olha as relíquias ali, ó, Fusquinha Baja. O Fusquinha, o celular do Bui, o seu celular é tão bom que o carro fica... Fica até... Olha lá. Lanterna, hein? Lanterna ou pisca, né? No mesmo... Lâmpada de dois polos. Aqui tá mais um carrinho que o seu Francisco... Olha, o celular do Bui, é bom a imagem, hein? Que até... O carro tá sujo, mas nem mostra a sujeira do carro. Mostra só que o carro tá... Tá zerado. Pega o celular pra você. Ah, eu vou pegar do Bui de volta. Eu vou pegar de presente. Olha o que eu dei. Tem um, mas tá tudo em casa, ó. Ah, esse aqui eu até mostrei no canal já, ó. Original também, esse Fusca Baja. Eu nem trouxe meu celular para fazer vídeo aqui, porque... Ele não pode... Ele não esquentou ainda, sabe? Não, mas tá bom o seu estilo. Deixa o seu Francisco lá já... Aí é assim, o seu Francisco. Agora o seu... Como esquentou um pouquinho, o seu já funciona e já acelera com os dois pés, aí ela fica mais... Acelerar até cortar o óleo. Acelerar até cortar o óleo. Acelerar até cortar o óleo. A lenta do... Na frontal dele, eu vi que o problema não era a câmera do meu outro celular mesmo, não. O problema era o meu rosto que tava. Tava feio. Vai lá, tiozão. Se eu precisar ver, esse vídeo não vai ficar muito carregado, né? Se for para compartilhar comigo, ó. Uma luzinha de teto. Se diminuir a resolução, vai ficar sem graça, viu? É, pessoal, acho que eu... A gente começou a filmar com o celular em pé, então agora... Eu falo para vocês, hein? Agora é o dia que eu tenho que comprar o celular de perto. Ó o barulhinho. A gente tá... Tá frio. Dá uma partida aí, senhor. Olha lá a plaqueta do motor, ó. Ó, tá vendo a plaqueta do motor ali? Originalzinha ali, a plaquetinha do motor. Apesar que aquele motorzinho meu também tem... Tá tudo originalzinho também, ó. Só não presta cabine, né? Não tem mais. Uma cabine originalzinha naquele carro ali, fica filé, velho. Ok, motor. É o que, Fernando? É o que, Fernando? É o que, Fernando? É o que, Fernando? Tá funcionando a rural. Aqui é para quem gosta, pessoal, é? Marulho gostoso demais, senhor Francisco. Tá frio. Tá frio. É, o radiador tá... Quase grudou minha mão de tão congelado. Ah, esse barulho é grudou demais. Vai pro lado aí, ó. Fala pro Alexandre olhar, ó. Ô, Buyu. Vai, Buyu. É, finalizar o vídeo aqui que eu tô vendo que depois eu não vou ter... Não vai ter memória aí pra... Não vai ter memória, filho. Não vai ter memória pra poder a gente... Pra eu poder postar o vídeo aqui pro Buyu mandar pra mim pelo... Pelo zap. Pode gravar lá no cojete, né? É, mas eu tô falando o meu celular. Eu tô falando ele mandar, no caso, né? Não sei, né? Um abraço aí, pessoal. Deus abençoe. Tamo aqui, curtindo as relíquias do seu Francisco aqui, ó. Ah, hoje ele... Hoje ele vai aparecer um pouquinho no vídeo. Diz ele que não gosta, mas... Quem mandou ele querer funcionar rural pra nós hoje? Meia-noite funcionando rural. Você quer gostar de carro velho mesmo, hein? Carro velho não, antiguidade. Antiguidade. Aqui a gente pode falar que é relíquia, né, seu Francisco? Relíquia. Né? Que aqui é... É uma coisa que... É uma história, né? Meia-três isso aqui. Meia-três? Meia-três. Aí é uma história, né? Qualquer coisa você pode baixar a resolução... Você tem aplicativo pra baixar a resolução do vídeo? Pra exportar? Isso aí não. Isso aí não. Tá ficando um arraso ainda? É, ele vai carregar. Vai deixar... Você só vai deixar o caminhão lá pra carregar, Tiso? Não. Não, vou pra casa. Vai pra casa. Vai falar um besteira agora e vai ter vazado. Falando besteira o quê? Esperar o carregado. Deu problema na boia, tá vendo? É, eu vi que tava vazando um pouco de gasolina aí. Preciso tirar esse carburador e... Eu preciso pôr aquele que você me deu. É, aquele carburador que... Aquele carburador lá não tava vazando não. Tava bem... Eu não desmontei todo, né? Só tirei a tampinha. Ah, eu acho que só do senhor pegar aí e já colocar aí, já... Já outro funcionamento, Tio. Ele já não vai em... Né? Que tava bom aquele carburador. Foi um amigo aí, o Márcio Leone que deu de presente. É o quê? Mandar um anti-chama? Né? Sei lá o quê que é isso. Acho que é, né? Anti-chama? O quê que é isso aqui, seu Francisco? Agora o senhor que... Isso aí é pra pôr óleo, né? É, mas tem alguma... Assim, que nem o Fernando perguntou se é um anti-chama, né? É só uma tampa mesmo? É um anti-chama antigo, mas tem um respiro na lateral também, né? Hum... Mas isso aqui é que nem um anti-chama mesmo, lá. Ó. É isso mesmo. Você fica tirando foto de mim, né? Tá vendo? É a mesma coisa do anti-chama. Um lado ou lado. É um anti-chama mesmo. Um ar condicionado ali, ó. Agora só pra adiantar... Ah, o ar condicionado. Agora só pra adiantar. Aqui é só pra apreciar o carro. Não... Não estava ainda. Tem que pôr uma mangueira de lá aqui, né? É que eu não comprei. Ah, pra poder... Ah, ele vai aqui, né? Sai aqui da frente. Nessa frente aqui, né? Tem que ter uma mangueira. Ligado lá pra poder pegar o ar frio aqui, que é... Pra virar o ar condicionado, né? No frio é frio, no calor é quente. Ixi. Finalizar aqui o vídeo aqui, ó. Final 70... 70 furor. Pelo menos a minha uma coisa tem de original. Volante. Né? Pedaleirinha. Olha o radinho, outra relíquia também, ó. Vem lá. Ó. Coisa linda. Este aqui tem a história do jipe, né? O jipe que eu sei que dá prazer certo. O cara se foi na cidade, né? Tomou umas pingas e tomou o jipe, né? Aí o fazendeiro falou assim... Pô, tá bem se vocês vêm correndo... Tem que tomar o jipe nessa estrada ruim... Depois não vinha correndo não, só vinha a 6 por hora. Vinha a 60... O jipe vinha a 6 por hora Que é o 60 ali No painel É, eu tô vendo aqui Toca-fita Funciona a toca-fita Deixa eu ver aqui Vamos ver o toca-fita Seu Francisco vai ligar o cabo Botão no meio Botão no meio Aqui é pra tirar a fita Ai, funcionou O FM Você pode pegar a música antiga ou não dele? Música de antigamente? Da época do carro? Rapidinho Só pra não dar direitos autorais Pra não travar o vídeo Né? Para de epidemia Ó, tá funcionando direitinho Toca-fita, tá funcionando também? Mandar fabricar uma fita Só pra escutar nele É, a zera zerada Isso aí pessoal, um abraço Tudo de bom aí Deixa eu pausar o vídeo então aqui O que que é? Achou aqui, homem Nem sabe o que que é Ó Uma fita Pra quem não conhece Aqui que tá escrito aí Fumaça O que 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 é? Já tem fumaça A fita tem até fumaça Já na fita Vamos lá Colocar no toca-fita ali Pra... Não toca a fita do meu carro Não começa a dar uma de cantor aí não Tiozão Pra não Não virar Né? Vou ver se funciona O pessoal vai pensar Que é o Bartô Galeno Que tá cantando Faz tempo que eu Coloquei a fita aí E tava funcionando Vamos ver Ó Vamos colocar a fita aqui Acendeu a luz Vem trocar a fita do seu carro Ixi Tem que iluminar Vira a fita Mostra pra ir lá seu filho Ah aqui é pra ir pra frente Ou pra trás a fita né Tira ela fora Deixa eu apertar aqui Ó o botão Não mas não tava não Vira ela Deixa eu virar o outro lado aqui É que as vezes pode ter sujado o cabeçote É tem isso né Tem muito tempo poeira né Eu acho que é isso Acho que deve tá sujo o cabeçote da Do Da fita né Eu lembro quando eu era criança Eu pegava o cotonete e passava lá nele Pra poder Adianta a fita Adianta a fita É a internet caramba Olha quem não tá fazendo Ó Olha só pessoal Ah é bom demais né Imagina como é que era isso aqui Sei lá Tá sujo o cabeçote Mas é bem Tá funcionando direitinho Tá com a fita hein É pessoal Vou finalizar o vídeo aqui Mas Chega a arrepia Quem gosta de coisa De antiguidade né De raridade Um abraço aí Deus abençoe vocês aí Tudo de bom Tchau 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 Tchau